Oi gente, boa tarde. Estou falando com vocês aqui, professor De Paula. Vai ser uma gravação bem rápida, tá? Só pra te lembrar e pra te motivar a participar do nosso projeto aí, Sociedade dos Poetas Vivos, tá? Nós vamos começar já imediatamente. Eu coloquei algumas sugestões lá no classroom, né, de poemas, mas você não precisa ficar preso àquelas sugestões, tá? Você pode colocar, né, decorar outros poemas grave, né, faça um vídeo, tá, declamando, mande pra mim que eu vou postar no nosso canal, no meu canal, tá? E vou sortear, né, nós vamos sortear entre os professores a melhor exibição, tá, a melhor declamação e vai ganhar um livro, tá? É, participe, né, se empenhe nisso aí. Eu acredito que vai ser muito bom, tá? Vai ser muito bom e vai ter muita visualização. Outras pessoas vão estar vendo aí você, tá? E vai ser interessante. Poema é vida, né, gente? Como eu tenho sempre falado, tá? Participe, um grande abraço. Espero vocês. Um beijo do professor De Paula. Tchau, tchau, tchau.